O programa é uma iniciativa inédita da Universidade Zumbi dos Palmares e conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e visa minimizar os impactos dos extremos climáticos no futuro, formando cidades educadoras. É criar uma nova consciência, é trazer mais soldados para essa causa, é trazer a juventude para também ser atores importantes nessa mudança, nessa transformação e é, ao final, começar a se preparar para os desafios que já estão, que serão avolumados e que não vão poder ser conduzidos e trabalhados somente pelo governo, somente pelos órgãos institucionalizados que aí existem. Outro objetivo da proposta é combater o racismo ambiental no país. População negra, indígenas e quilombolas são os mais afetados em tragédias ambientais, como reforçou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu acredito que não é o governo que vai fazer para a sociedade, é com a sociedade. Nós não vamos fazer nada para as pessoas, é com as pessoas, com os trabalhadores, com os jovens, com as crianças, com os empresários, com os cientistas, com os indígenas, com todos os homens e mulheres de bem, independente de partido, de ideologia. Porque agora nós estamos descobrindo, seja de esquerda, de direita, capitalista, socialista, idoso, jovem, quem quer que seja, todos teremos que ser sustentabilistas. Ainda durante o evento, a ministra Marina Silva também se pronunciou sobre as queimadas no Pantanal e acredita que o incêndio vem sendo causado por uma ação humana criminosa. Estão incendiando o Pantanal, aonde tem os maiores incêndios, aonde tivemos as maiores derrubadas, aonde aumentou o desmatamento, aumentou as queimadas. Nesse momento, não tem incêndio por ignição natural, porque não tem raio nesse período no Pantanal. O que está acontecendo é porque alguém está colocando fogo e nós já acionamos, a Polícia Federal, estamos acionando todos os meios de inteligência para pegar os criminosos que estão fazendo isso, assassinando não só o nosso presente, mas a possibilidade de um futuro.